Quatro notícias, oferecimento Unimar EAD, tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. Quatro notícias, a informação para você. As manchetes em nome de botes, trajes a rigor, o aluguel do traje que você precisa para o evento social. A máxima qualidade e o melhor preço. E atenção você que é motorista de Uber. A decisão acaba de sair. Superior Tribunal de Justiça decide. Motoristas de Uber não tem vínculo trabalhista à empresa. O marketing digital. O segredo para você realmente ter sucesso empresarial. Como destaque também a semana de nutrição da Unimar e a semana da Biofarma. Dois eventos importantes atualizando o momento profissional. Ainda você vai ter como destaque expectativa do jogo do BAC para com a Francana. Sexta-feira é o BAC buscando a reabilitação contra a mesma Francana para buscar uma vaga na próxima fase do campeonato da quarta divisão. Polícia Militar de Marília passa a ter a fiscalização do trânsito. E nos primeiros momentos, punição para quem dirige falando ao celular ao mesmo tempo. E Marília, desfile cívico-militar do 7 de setembro, a data da independência do Brasil. A partir de agora, quatro notícias. A informação para você. O governo federal está anunciando regularização do cadastro único. É muito importante. Vamos até Brasília. Você confere mais informação. 4 milhões e 600 mil pessoas recebem atualmente o benefício de prestação continuada no país. O auxílio é no valor de um salário mínimo por mês. Tem direito ao BPC, pessoas com deficiência ou com mais de 65 anos. E a renda familiar deve ser de até um quarto do salário mínimo. Para evitar fraudes, o governo vem exigindo a inscrição de todos os beneficiários no cadastro único de programas sociais. E quem ainda não se cadastrou, cerca de 800 mil pessoas, tem até março do próximo ano para fazê-lo. Estar no cadastro único é estar se apresentando para ser melhor abordado e melhor protegido pelo governo estadual, federal, estaduais e municipais. O cadastramento é importante para que o governo saiba realmente quem precisa do benefício. Também uma oportunidade para que as pessoas tenham acesso a outros programas de transferência de renda. O cadastro é fácil e rápido. Basta procurar um centro de referência em assistência social como este ou a prefeitura da sua cidade com o CPF em mãos. Foi exatamente o que fez dona Rosa Maria, que está desempregada há cinco anos e tem dois filhos menores. Eu recebi as mensagenzinhas que eu tinha que vir. Para garantir o benefício. Para garantir o benefício. Bolsa Família, o BPC, Minha Casa Minha Vida, tudo que o governo oferece enquanto benefício social, enquanto oportunidade social para baixa renda, é preciso que a pessoa esteja no cadastro único. Tá aí, é importante, fique atento e realmente procure se informar melhor com relação a esse tema. Cadastramento único. A URIMAR, a Universidade de Marília, dá sequência à sua Semana de Nutrição. É o evento tradicional do curso de nutrição da URIMAR. E ao longo desta semana, convidados para palestras também são nossos convidados aqui no estúdio. Hoje estamos recebendo a nutricionista Simone Lima, é a nossa convidada. Simone, boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Quem é profissionalmente a Simone Lima? Eu sou nutricionista, atuo na parte clínica, em atendimento em consultório, sou mestre em ciências da saúde, e trabalho com, tentando melhorar a qualidade de vida das pessoas com tratamento mais individualizado. E a sua cidade? Em São José do Rio Preto. Rio Preto. Bem, você veio à Semana de Nutrição da Universidade de Marília. Seu tema, Simone. Eu vou falar um pouco sobre biomampes, que é a evolução dos probióticos. Hoje em dia, os probióticos vêm sendo utilizados para a melhora da qualidade de vida e até para tratar as mais diversas doenças, que estão associadas com a alteração da microbiota intestinal. E nós temos a evolução desses probióticos, que são os mampes, e atuam para a melhora do organismo como um todo. Eu vou falar sobre isso. Fazendo um resumo desse tema tão importante para o nosso dia a dia, para a saúde das pessoas, a saúde pública. Simone. Bom, de uma forma geral, o nosso organismo é formado por células. Só que agora nós sabemos que, para cada célula no nosso corpo, nós temos 10 trilhões de bactérias. Então, nós precisamos cuidar da saúde dessas bactérias, porque elas trabalham em simbiose com o nosso organismo. E é a saúde dessas bactérias que vai fazer com que eu melhore a qualidade de vida do meu organismo como um todo. E como a população deve ficar por dentro de tudo isso comentado por você, desse importante tempo. O que falta realmente para que a população tenha uma informação melhor? A população deve ter muito cuidado com a saúde do intestino. Por quê? O intestino ativa o sistema imunológico. E você cuidando da saúde intestinal, você está cuidando das bactérias que você tem no seu organismo. E a quantidade e a diversidade dessas bactérias que está associada com saúde ou com o desenvolvimento de doenças. E as doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, artrite, reumatoide. É muito associado com determinados tipos de crescimento de bactérias patogênicas no intestino. Com o envelhecimento da população, esse tipo de problema se agrava, Simone? Sim, só pelo fato de você envelhecer, você já muda o tipo de bactérias que você tem. Ao longo da vida, nós temos bactérias logo após o parto, que nós herdamos da mãe. Dependendo do tipo de alimentação que me é fornecida, eu vou ter mais bifidobactérias, ou mais lactobacilos, ou bactérias patogênicas. Em saúde, em doença também, em obesidade, eu tenho mais bactérias patogênicas. E quando eu envelheço, eu tenho outros tipos de bactérias também associadas a doenças. Quando eu melhoro as bactérias benéficas no meu organismo, eu melhoro a qualidade de vida e reduzo os riscos das doenças. E até a gravidade. Bem, atuação preventiva. Então, dicas importantes para a população. De forma preventiva, para você cuidar da sua saúde intestinal, você tem que comer alimentos de verdade. A partir do momento que eu coloco verduras, saladas, legumes, brócolis, eu estou estimulando a produção de bifidobactérias, que são as bactérias saudáveis do meu organismo. A partir do momento que eu coloco mais doces, mais refinados, eu estou alimentando as bactérias patogênicas, que estão associadas a doença. Ou seja. Eu preciso me alimentar bem. Cuidado com os produtos industrializados. É por aí? Exatamente. É exatamente isso mesmo. Os produtos industrializados são ricos em calorias vazias e pobres em fibras e nutrientes que melhoram a qualidade da saúde intestinal. Mais alguma dica, Simone? Hidratação. Outra dica é hidratar. Nós precisamos tomar muita água para eu ter a saúde intestinal. Porque o intestino preso faz com que essas bactérias ficam ali se proliferando, as bactérias patogênicas. E aí eu não tenho os benefícios que eu deveria ter com a alimentação. Então, quanto mais você se hidratar, melhor. A importância do evento. A semana de nutrição do curso de nutrição da Onimar. Você comenta. Olha, é um prazer estar na semana de nutrição da Onimar. Porque é uma faculdade que ela apresa por palestras de qualidade. Ontem mesmo teve uma palestra excelente. Hoje eu vou falar sobre toda essa diversidade. Amanhã tem sobre a outra palestra do Newton. Que também está muito interessante. E eles trazem conteúdo de qualidade com preço muito acessível para todos os profissionais da área de saúde. Vale muito a pena. Muito bem. Obrigado, Simone. E a dica importante para a sua saúde foi dada. Cuidado com a saúde intestinal. Bem, a economia está travada. Mercado de trabalho, então, nem se fala. Faltando dinheiro para a população consumir. Agora saindo a primeira parcela do 13º. Parte do fundo de garantia. PIS-PASEP. E é claro, o comércio tenta atrair o consumidor. Aí vale a criatividade. Confira. Mais do que necessidade. Às vezes, uma compra depende da oportunidade de fazer um bom negócio. Descontos e promoções atraem os consumidores. A Aline está esperando o melhor momento para comprar. Se tiver desconto bom, a gente compra. Porque faz o boleto, paga a vista. E a vista é bem melhor comprar a vista. Para aquecer as vendas no mês de setembro, o governo federal lançou a campanha Semana do Brasil. Um período de promoções e descontos em lojas físicas e também na internet. Oficialmente, a campanha vai do dia 6 ao dia 15 de setembro, na Semana da Pátria. E é semelhante à Black Friday, que é realizada em novembro. Mas algumas lojas já anteciparam o início das promoções. O verde e amarelo já chamam a atenção dos consumidores. Na rua, também já tem desconto. O Gonzaga ficou satisfeito com a compra de um celular. Valeu a pena o desconto? Valeu, valeu. Na próxima sexta-feira, primeiro dia oficial da campanha, algumas lojas devem abrir mais cedo. Os descontos podem chegar a 80%. O mês de setembro costuma não ser muito bom para o comércio. Mas neste ano, isso pode mudar. Agora em setembro, você começa a ter liberação dos recursos do fundo de garantia. Você já teve aí as quedas da taxa de juros. Tudo isso deve fazer com que setembro seja melhor do que vem ser dos meses anteriores e acabe movimentando um pouco mais a economia. E a preocupação também no comércio e na de implência. Só para você ter uma ideia da gravidade da situação, só o comércio de Marília tem 18 milhões de reais a receber em atrasados. Esse é um problema também nacional. Aí lá de implência, pela falta do dinheiro no bolso da população. A Unimar também dá sequência à sua décima semana de biofarma, dos cursos de biomedicina e farmácia. As convidadas, convidados para palestras, também a gente recebe aqui, muito importante, esse comentário aqui no 4. Berenice de Lara. Boa noite, Berenice. Boa noite. Quem é a Berenice profissionalmente? Bom, eu sou psicóloga, mas eu trabalho também como terapeuta floral, numa clínica particular, faço pesquisas nessa área há cerca de 30 anos e vou falar sobre a terapia floral na farmácia magistral. E você comenta, então, o que é a terapia floral. É com você. Bem, a terapia floral é uma das possibilidades da medicina integrativa ser utilizada para que as pessoas, sendo atendidas dentro da medicina ortodoxa, ainda assim possam ter um cuidado mais amplo, não é? Dentro da visão da psicosomática, ou seja, de que maneira que as emoções afetaram a saúde da pessoa. Esse é um tema importantíssimo. Resultados da prática. Você comenta também, Berenice. Claro. Na prática, o que você observa, e isso, assim, para mim é uma coisa bastante clara, que você consegue resolver questões que a pessoa traz, assim, de muito tempo e, assim, com grande dificuldade, atrapalhando a vida, casos de depressão. Veja, nós estamos falando sempre de uma medicina integrativa, não é? Então, eu fico bastante confortável em dizer que a terapia floral aliada aos recursos que normalmente a pessoa já procurou, ela traz resultados excelentes, não é? Resolução de traumas profundos, ansiedade, aprendizado, dificuldades de aprendizado. Então, dependendo daquilo que você formula, a pessoa vai, então, ter esse reequilíbrio energético e, consequentemente, os benefícios da terapia floral. E como tem sido a aceitabilidade da população com relação a esse tema? Bom, tem sido cada vez maior. Nós temos, hoje em dia, já um projeto de lei aprovado para a colocação da terapia floral no SUS, em determinadas cidades, isso já está sendo implantado. Então, assim, nós temos uma aceitação cada vez maior. Os benefícios dessa, vamos chamar de medicina natural, com toda cautela para explicar sempre que isso não é uma substituição, não é? É algo que você faz paralelo aos cuidados que o médico vem oferecendo, ou o psicólogo. Destaque final com relação a esse tema, terapia floral. Berenice. Bem, eu penso que nós podemos agregar essa visão da medicina integrativa, que hoje muitos médicos já se apoiam em práticas complementares, como a terapia floral, porque isso é algo que veio para ficar. São muitos anos, na Inglaterra, desde a década de 1930, com o doutor Barr. E aqui no Brasil, agora, nós temos o reconhecimento, mais ou menos, vamos dizer assim, já mais oficial, dos benefícios que a terapia floral pode oferecer à população. Muito bem. Obrigado, Berenice, pela presença. Daqui a pouco você confere, o Superior Tribunal de Justiça decide, atenção motoristas de Uber, motoristas de Uber não têm vínculo empregatício com a empresa. E o governador Dória lança programa de geração de empregos para jovens. A gente volta, já, já. Obrigado. Obrigado.